Música Hora de divino design aqui no programa E a gente ama falar dessa loja assim que nos acolhe Que traz aconchego pra nossa casa E que deixa a nossa casa com cara de casa Eu acho que as pessoas nunca buscaram tanto isso, não é, Wagner? Verdade, acho que cada vez as pessoas estão ficando mais em seus lares E criando mais aconchego, deixar mais com a sua cara E valorizando o seu espaço, não é? Isso é super importante, gente, numa época Onde a gente vê tanta crise na rua Tanto assalto, tanta coisa ruim, tanta violência Que a gente quer ficar protegido em casa Que a gente quer se sentir protegido e aconchegado E a divino, ela veio com essa proposta tão forte Desde que se instalou aqui na Anitta Garibaldi Há quantos anos atrás, Wagner? Oito Oito anos já, né? E a gente acompanha essa trajetória linda dos meninos E hoje nós vamos falar de um dos serviços Que é tão característico da loja Que são estofados, personalizados e móveis personalizados Aqui a gente consegue personalizar o estofado e o móvel, não é? Exato Hoje nós vamos falar em particular desse estofado aqui Que ele tem assim, ó Ele é ao mesmo tempo que ele é slim Que ele tem esse bracinho mais fino A parte de trás um pouquinho mais fina Sim Ele acolhe a gente muito bem, não é, Wagner? É, é um estofado na casa de pedra, né? Tu pode ver na própria almofada dele É uma almofada que abraça a gente, né? Isso é uma característica da casa de pedra, não é? Que tá com vocês desde o início também Correto E são 35 anos já, né? A casa de pedra, então é uma fábrica já que já tem tradição, né? O que é bacana desse estofado Fora essa linha mais contemporânea que ele tem Ele também é mais estreito Ele é um sofá que tem 83 de profundidade Então é ideal para aqueles espaços esses que não são tão grandes também Claro Né? Ah, é um sofá super confortável Se precisar, ah, não tem espaço para um retrato É um sofá que super atende nessa condição Colocou um puffzinho e esticou as pernas, né? O que é bacana dele também É que a gente tá no sofázinho de dois lugares Claro Mas ele pode ser maior Ele pode ser feito em medidas especiais também E é o que tu falou da personalização, né? Aqui a gente tá com uma composição de dois tecidos E que tá lindo Tá linda essa composição Ele pode ser todo num tom só Ou enfim, como vier na cabeça do cliente E tem tecidos também que se complementam, não é? Sim, sim, sim E que fica super bonito Vocês costumam usar muito isso, não é, Wagner? Sim, bastante, bastante Também a gente procura entender a densidade do cliente Também ver o que o cliente já tem de tons, né? Pra que o sofá também componha também, bacana, né? Ou que daqui a pouco ele seja o destaque também Sem dúvida Então, tecidos aqui, pessoal Tecidos é que não faltam, né? São mais de 300 tecidos Tanto em lisos quanto estampados Sim É impossível, assim, tu não achar algum Que entre no estilo da tua casa E no teu próprio estilo, não é? Dentro daquilo que tu vai... Que tu quer que atenda Gente, e o que é importante a gente falar Eu gosto muito de falar aqui no programa Coisas que eu já tive experiência E eu tenho experiências Casa de Pedra na minha casa Que eu tive, assim, ainda tenho Tenho estofados da Casa de Pedra lá em casa Que já estão desde que abriu a loja Porque eu conheci a Casa de Pedra Através da Divino Design E realmente, assim, ó O conforto e a qualidade são indiscutíveis Sim Não é? Eles estão... Eu tenho um sofá que está há 8 anos Na minha casa E que é novo Não, a estrutura fica intacta, né? E é bacana falar dessa questão da estrutura A Casa de Pedra dá 5 anos de garantia na estrutura Ah, isso é muito bom Também é um diferencial É uma garantia porque a gente sabe também Que não usa E a gente não usa Não usa Porque eu já estou há 8 anos no meu E não usei Já pergou a garantia Não é? Então, assim, ó, gente Fora isso O sofá Casa de Pedra Ele tem também um valor muito interessante Que vale a pena Muitas vezes No caso de um estofado Casa de Pedra Tu trocar o estofado Do que tu mandar forrar Com certeza Porque o que... É mais caro tu mandar forrar Do que trocar Por muitas vezes Acaba sendo mais em conta Comprar o novo E a Casa de Pedra A gente consegue aliar com eles Um preço bom Com qualidade também, né? É, e a Casa de Pedra Atende desde aquele apartamento Menorzinho Até aquela mansão enorme Que precisa de um sofazão, né? Claro, não Aqui na Divino Você consegue fazer diversos tamanhos E a gente encaixa o que fica melhor Pra você também É isso aí, gente Nós queremos convidá-los, então A vir conhecer a Divino Design Que fica na Enita Garibaldi Número 699 E quem já conhece É ver as novidades Porque tem muita coisa nova Tem bastante coisa chegando A loja tá sempre com novidades Os meninos sempre tem assim, ó A imaginação deles é a mil Então a gente quer todo mundo aqui Porque aqui a gente consegue deixar A casa aconchegante Linda E pronta pra abraçar a gente No final do dia O que é isso? Obrigado.